Cristiano Ronaldo se aproxima de acerto com um novo clube. Está chegando agora. Obrigado pela sua visita. Se você aprecia informações sobre o CR7 e o Campeonato Europeu, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Isso nos ajuda muito. Pra você, de graça e para nós é um imenso troféu. Gratidão. Vamos às notícias do CR7 em primeira mão. A gente de CR7 intensifica conversas com o spot. Agora, o craque pode voltar a um lugar onde conhece muito bem Portugal. Isso porque, de acordo com o fichagem, Jorge Mendes, empresário de Cristiano Ronaldo, está em conversas com o spot sobre o retorno do astro. O principal objetivo de Cristiano Ronaldo é disputar a Champions League, algo que seria possível no spot. O que pesa contra é a decisão do técnico Rubem Amorim, que não se mostrou tão otimista com a chegada do Camisa 7. Todavia, Mendes acredita que pode convencê-lo. Enquanto isso, Cristiano Ronaldo se reapresentou ao Manchester United para os últimos amistosos de pré-temporada. Porém, o jogador segue disposto a deixar a equipe, conforme vem sendo noticiado pela mídia local. O destino de Cristiano Ronaldo para a próxima temporada segue sendo um grande mistério. Mas fato é que o português não quer permanecer nos Manchester United, apesar de Ten Hag já ter deixado claro que conta com ele. Enquanto isso, a mídia notícia de que Jorge Mendes, empresário do craque, estaria buscando um novo clube para o mesmo, tendo oferecido, inicialmente, para clubes como Bayern, PSG, Atlético de Madrid e Chelsea. Porém, todos eles recusaram, alegando diferentes motivos. Minha opinião, o CR7 deve ter um trunfo na manga para insistir nos times grandes, mas se nada der certo ele pode fechar um acordo com o Sport em seu time natal e ali encerrar sua carreira com chave de ouro. E existem rumores que ele não quer perder para o Messi seu principal rival e títulos e prêmios. É, vamos aguardar. Espero o seu comentário e as já compartilhou. Tchau, tchau.